Jonathan Gomes meteu o Apodi na frente e bateu para o gol! Gol! Apodi! Gol do CSA! Para deixar aliviado o time em campo! Segurou e fez o cruzamento o Clayson, Gustavo, sobrou a bola para o gol do Filho da Terra! Gol! Pedrinho! Gol do Corinthians! Para continuar na Série A, vem a cobrança de escanteio do Celsinho, bola aberta, toque de cabeça para o gol! 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 Ricardo Poeiro! Gol do CSA! Penta aí, rapaz! Olha o Bergson na cara do gol, pintou o primeiro lá dentro! Gol do CSA! Gol do Vozão! Bergson tocou para o Matheus Gonçalves, entrou na área, bateu para o gol lá dentro! Gol do Vozão! E a falta para o Fortaleza, fechadinho, sobrou o chute do Paulão, bicicleta! Gol! Gol do Fortaleza! É de bicicleta do Paulão! O Douglas preparou, mandou para dentro da área, tem a chance! Gol! Gol do Havaí! É de Vinícius Araújo! Tenta responder o Fortaleza! Gol! O do Fortaleza Romarinho! A chance aí do Fortaleza praticamente matar o jogo, vai o Wellington Paulista! Gol! O do Fortaleza! No Pacheco, o Atlético tenta botar todo mundo na grande área, vem a bola por cima, o toque de cabeça! Gol! Gol! De Henrique Almeida! Tá valendo Henrique Almeida, limpou para bater de direita! Everaldo! Gol! Do Artilheiro Everaldo! Guarim na bola, partiu, pé direito, chute forte, rasteiro! Gol! Gol! Levantamento saiu, passe ajeitado para Pepe, se livra da marcação, ele bate, bate para o gol! Gol! Parou na velocidade, o primeiro já era, ainda a Cebolinha ajeitou, bateu firme! Gol! Minuta do lado da área, pintou o levantamento, o Luciano vem para dividir! O árbitro para e está marcando pênalti para o Grêmio! Está no chão aí o Luciano, tem cartão amarelo, no bolo, na confusão, o árbitro autoriza! Luciano, partiu para a bola, bateu! Gol! Gol! O Palmeiras vem Deverson, Deverson está na área, pé esquerdo, bateu para o gol, Volpi defende, e a de sobra! Gol! Gol! Do Palmeiras! Bruno Henrique! Dudu autorizado, pé direito na bola, cheia de curva, fazendo troca de cabeça! Felipe Melo! Gol! Gol! Do Palmeiras! Gol! Do Palmeiras! Bote em vigor, Vinícius, Rafael ficou com a bola, controlou, jogou para o escapa, pé esquerdo! Goal! Goal! De Palmeiras! Goal! As the ball is headed into the back of the net and Juventus have the lead. Bonucci, the captain. It's his first goal, which he hasn't done. Here's Kwame. And he's found the back of the net. That's incredible. Time stood still. Everybody watched. Buffon wrong-footed and the ball. Chance here. Juventus certainly think so. And Cristiano Ronaldo fancies it as down he goes and they've got a penalty. Here we go. And he doesn't miss chances like that. And this time Cristiano Ronaldo has won the game for Juventus with the last kick of the match. Juventus... A camisa do Chelsea. Era o Daniel James. Vai costurando. Caiu na grande área. Penalty! É... Penalty para o Manchester United em Stamford Bridge. Marcos Alonso. Autorizado o Rashford. Partiu para ela com o pé direito. Vai contra o Manchester United em Stamford Bridge. Vai contra 3-4 do Manchester United. Vai sozinho. O golaço! Gol! Com a qual o Jorginho está se enroscando. Lá vai o Rashford pé direito. Gol! 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 Golaço! Golaço! Vai United! Escapada do Oxley Chamberlain no corredor. Olhou para dentro da área. Riscou cruzamento. Brewster! Gol! É do Liverpool! Gol contra de Mustafi. Ele dividia espaço na entrada da pequena área com o Brewster. ali na entrada da pequena área. Ozil com espaço. Rolou. Saca de primeira. Defendeu o goleiro na sobra. Torreira! Gol! Torreira! É do Arsenal! Torreira estava impedido, hein? Torreira estava impedido. Não temos VAR em jogos da Copa da Liga. Müller. De novo o Meitlanayos. Linha de fundo. Cruzou para trás. Queira, Herrera, sobra. Martinelli! Gol! Gabriel Martinelli! É do Arsenal! E não é que o garoto brilhou de novo! Olha a recuperação do Arsenal. Saca. Meteu o cruzamento. Martinelli sozinho! Gol! Gol! Mais uma vez, Gabriel Martinelli! É do Arsenal! Bobeou para sair jogando o Liverpool. Arrancou ali o sorrisinho amarelo do Jurgen Klopp. Deu sobra ainda. Deu sobra ainda. Elliot ganhou, caiu na área. Agora é pênalti! Na jogada anterior, a reclamação de toque na mão. Deixou correr o Andre Mariner. Na reta final do primeiro tempo, bateu o Müller! Gol! Milner é do Liverpool! Aquela oportunidade foi até titular. Aí a chance de mais um gol. Ozil deixou. Maitland-Isles! Gol! O Maitland-Isles é do Arsenal! Então parece que tudo conspira a favor. Oxley-Chamberlain, que golasso! Gol! E um grande gol de Chamberlain! É do Liverpool! Jones parte com espaço. Acompanha o Chamberlain. Recebeu o Origi. Limpou, bateu! Que lindo! Gol! E um grande gol de Origi! Do empate do Liverpool! Bem entre as linhas de marcação, tentou de longe! Espetáculo! Gol! O Willock! Um golaço do Arsenal! Bem bola rolada no Williams. Acerta o corpo, meteu o cruzamento, Origi! Gol! De novo, Origi! É do Liverpool! Nos acréscimos, dos acréscimos, com o relógio batendo nos 49! O cruzamento do jovem Williams foi perfeito! Já passamos do 50, acabou! Vamos para os pênaltis! Parte o Beleirin, bateu! E como bateu? Milner partiu! Pé direito! Vai o Genduzic, é jovem também! Batida de pé direito! Vai o Lallana para a bola! Gol do Liverpool! Fez dois gols durante a partida, vai ele para a batida, para o gol! Gol do Arsenal! Um momento que vale muito! Bate o Brewster! E bate bem! Se agita no centro do gol, o jovem goleiro do Liverpool, vai o Ceballos, defenda o Canaveral! Foi autorizado o Belga para a bola! É gol do Liverpool! Torcedor do Liverpool fala alto, vai o Nathan Lyles com calma, bateu e bateu bem demais! Foi autorizado o Jones, pouca distância! Gol! O Jones da classificação do Liverpool! Colocou para dançar, Marcelo para cruzar, aí tem cruzamento interessante, é ali por dentro, o Rodrigo Perchetti! Gol! É brasileiro! É do moleque do raio, Rodrigo! No Santiago Bernabeu! Tem mais Benzema, esperou o azar, entrou o Toni Kroos, e a Red! Gol! É de Toni Kroos! E é o segundo no Real Madrid! A liga, lá vai ele, lá vai o Sérgio Ramos! É que é de... Gol! É de Sérgio Ramos, que mudou de lado! Marcelo, é só fazer o passe para o Modric, agora pintou um golaço, opa, penalti! Penalti de Oberru em Modric! Nenhuma dúvida para César Sotogrado, estava sendo entortado o nigeriano! Assistências no jogo, seis gols à competição! Lá vai Benzema, Erketti! Gol! É de Benzema! É do nove, e faltava o dele! Aí o passe para o Carvajal, o Carvajal por cima, olha o Govite e Erketti! Govite e Erketti!